a vida lá na Europa que quer queira, quer não queira é diferente da nossa vida aqui no Brasil alguns pilotos sentem mais a saudade de casa saudade o Madibo vai embora, número 23 o Madibo até 24 será que você poderia criar um soneto sei lá, algum poema erótico eu acabo mesmo então, quando o público americano descobriu que estava enchendo meus amendoins de pesticidas tóxicos, resolvi ir no programa do Silvio Brito Dick fazer a dancinha do amendoim, sim, você precisa o tema do marco temporal consoante com a decisão do Supremo o que você está falando eu vai saber isso no final meu zíper está aberto minha Maria Chiquinha está torta porque todo mundo está me olhando hoje e tentar achar algo com talvez um pouco mais de significado ajudar mais o próximo é algo que eu estou buscando em mim para fazer e sim no momento eu vou vendaval que derrubou o lado financeiro você está se referindo a talvez, não sei se há uma mescla das duas classes ou seriam mais os pilotos ou você está levando para o lado das equipes só para entender o importante seriam pilotos mais experientes ou mais jovens bom, vamos lá são diversas perguntas eu estou até anotando aqui vamos lá primeiro no lado das equipes eu vou falar uma coisa PSG está aberto no grupo depois que Dortmund fez o double sobre o Newcastle o dono do imóvel como é as marvels eu não sei parece que sem saírem dirigidos por Eric Spolstra se adjudicaram o triunfo 111 a 101 sobre os pupilos de Greg Popovich eu amo esse festival suor para os ios eu estava falando agora sobre os prejuízos das dezenas centenas de milhares de clientes e começamos a estoura realmente vai dominar mas chá revelação cara e ela me explicou o que era o chá revelação eu não tinha a menor ideia do que era o chá revelação de boa assim ela falou não é para saber lá o sexo da criança eu falei tá mas como é que faz vai lá estoura a bexiga eu falei pô coitada da grávida né espera a criança nascer ela falou não já revelação assim estoura lá e ajudaram muito a gente ela precisamos agir como bom do crocodilo sobre o universo só dá para saber o egocentro a ideia foi sua novos episódios todos referências de auto-oferta numa noite em que ele seja uma empresa cada um contribua com 10 dentro das exceções propostas o exalci foi excepcionalizado vai contra as propostas o exalci pode pintar uma escrito campeão do mundo não sei se você acompanhou hoje o Alwit Had os três possíveis adversários do Fluminense na semifinal demitiu o técnico Nuno Espírito Santo foi demitido ao time do Benzema dá para ter uma camiseta que está bem fica nada da tarde ao vivo assista ao Campo da Fina no Star Plus 24 pilotos 12 times e a defesaça do goleiro para segurar bem bem o sol e todos que alivio primeiro te digo que não vivem Norte vamos começar por aí na zona norte por isso na zona norte já que informar todo ao revés no por favor que significa isso não 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 uma pergunta está mal existe um alivio ou vocês não o que 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 o chinho da litigar de sentir a pós-de-bola camisa 10 balança boa confident in I'd have no problem starting him I would rap é um peixe se está boca boc-de-bola 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 we're traveling with him a única vez que foi frente a nacional de uruguai uma triple modificação rara difícil de entender que obviamente não deu resultado e isto já é uma perlita do final para mim houve dois jogadores que estiveram claramente a altura deste partido em boca um foi a víncula seu melhor partido que está no clube e o outro aqui atrás no Alex Telles de novo Brozovic aí ele vai voltando aqui de um homem a mais em campo tem eu vi na cancha um jogador grande alto quer saber Chandler por que você não liga quando você crescer um pouco tá bom só não vai esperar que isso aconteça tão cedo eu tô vendo aqui um carro desaparecido há algum tempo é o mesmo carro que a Ford e o Shelby queriam fazer tô olhando pra um tremendo fantasma e aquele é sexta nas noites são dos ônibus aqui no direito à propriedade e defendemos a família trabalhamos com foco nas crianças em educação com inglês nas escolas nos ajude a construir uma cidade com a atmosfera eu diria que a gente não tem hoje esse processo de educação efetivo dentro do Maracanã vocês são valorizadas de verdade felice as tentativas dele de ampliar seu poder para sobre o judiciário por exemplo e é esse homem fraco à frente de um governo fraco que tenta com medidas fortes com a estratégia militar impiedosa com o custo em vidas humanas de civis altíssimos chegar a casais que jamais se com uma condição e o Itachi o que isso poderia acontecer fin do hail from I'm from a little barbarian village called the temperatures are returned to be more true beauty se vocês tiverem um pé direito padrão divina é o filho mas eu tinha um homenagens em Israel lembraram as vítimas do ataque terrorista do Hamas que o completou lembraram as vítimas hoje um mês hoje eu não estou contando nos últimos tempos então essa incerteza em torno que não 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 é são O que é isso? No andar de baixo vai ter sala Contra Brighton e no mesmo horário O Carabaque enfrenta o Liverpool E o Toulouse Encara o Liverpool ao vivo Amarela do então em campo o Mike Acordo, vou lá fazer o número 1 Isso é de fato Acordo, vou lá fazer o número 1 O que é isso? Cresce, então isso ninguém ensina O ritmo fluido Você precisa Oi, bate, precisa tratar as garotas como elas merecem Não como um bando de Atravessamos a O que você vai? Peraí, o que você está fazendo, você? A próxima Do Jailson Você tem que conversar com ele Que atuam Ou seriam atores que cantam Seja qual Os pais do Jailson De resgate, como eu disse, são pessoas Da própria Produção industrial O De acolher As instituições Segundo as forças de defesa Enquanto não esclarece qual é o próximo passo O Presidente da República Estica as pernas Direto 5 notícias no Palácio de Bolain Boa noite, Sofia Madeira O que é que andou a fazer Marcelo Rebelo de Sousa E Disse alguma coisa Nós vamos passear agora? Isso mesmo Vamos passear E nós Você, o Harry e o Percy Estão na lavanda A casa do Sabe do que eu estou falando Eu não vou poder fazer isso Guarda tudo Está a bola de marco É hora A elite mundial É A Chapecoense Vem de um momento importante, né Com a seleção brasileira No pré-olímpico Participou da conquista Para os Jogos Olímpicos Você E os golpes traumáticos Está no controle ali No Filcão danado Miss Danado me interessa mais Música 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 Não é só pelas notas, Kate A intenção é desenvolver habilidades sociais E isso você só aprende passando tempo Com outras crianças Crianças de verdade Eu achei um lugar É meio que uma escola alternativa Você aprende ao ar li Música 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 Que coisa Stephanie Minha mãe pediu para eu te dar isso Música 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 Tá louca? Você quer matar a gente? Música Música Pode se aproximar, Napila Estou bem onde estou É impossível ficar Música 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 e a estatura e a personalidade que tinha Di Stefano e em algum momento lhe perguntam tildam a sua equipe de defensivo e Di Stefano lhe contesta sim, defensivo defensivo e ofensivo e jogou Santi Jiménez como titular sin embargo, o Feinor perdiu na capital de Itália e se pone a coisa complicada para o Feinor e de maneira para avançar o primeiro passo é você escolher desde a Revolução dos Cravos foi nomeado primeiro-ministro em novembro de 2015 depois de um ano passado venceu as eleições com maioria absoluta apesar de ter equilibrado as contas públicas de Portugal o governo de Antônio e a inflação depois a guerra hispano-americana e as democratas de centro-direita os especialistas tem os cálculos mostram que se a meta não for alterada e sempre com esse selo de qualidade Santa Branca sim, a gente sempre buscando inovar, né Natália? o setor farma hoje é um setor seu selo devem poder em situação de internet tocam o mundo real a discussão que começou com aquelas pessoas decidem se a prefeitura os eleitores decidem se a prefeitura vai poder banir as formas de levar um assunto à consulta pública é através já que o meu marido só quer saber a sua irmã de como o orçamento pode ser realizado pode multar peraí, onde você vai? Colorado se as calçadas essa é uma diferença em relação ao Brasil cidades e estados americanos têm mais autonomia para legislar sobre temas como esses além das consultas públicas houve além em vários estados do país aqui em Nova Iorque por exemplo teve voto para vereador juiz procurador local todas essas escolhas abrem uma janela para o futuro e se tornam uma prévia do ano que vem em 2020 três candidatos um republicano e um democrata com visões diferentes vão disputar as eleições presidenciais de acordo com que os eleitores decidirem dos temas de hoje é como se o vento soprasse para um lado ou para o outro e os partidos podem sentir para que lado pende o barco da democracia a seguir a derrota do Botafogo deixa o título do Brasileirão em aberto em aberto eu cumprirá tua sina você ouviu de verbo de verbo de verbo que é que é que é que é o nome obrigado O ritmo devagar E máxima lubrificação Pronto É como dizer que está usando a cor errada para sua pele E as extremidades do seu pescoço fazem você parecer uma palhaça de festa infantil Ok, essa doeu, está anotado Mas ainda assim, se você empe... Por que seguiria você? Eu vim ver um negociante de diamantes Deixa eu falar É que eu acho que eu sei como arrumar esse dinheiro sem me apertar Eu fiz tudo que você... Então, isso é muito difícil para ela, ter que permanecer durante esse período de tempo Mas ela e a família... E eu acho que, falando sobre o ano, eu acho que é muito rápido para dizer o impacto da guerra de Israel-Hamas É que eu acho que Londres é uma cidade extremamente estilha É um papelão, é um papelão Por isso digo, foram metendo amigos, o que venga Gómez Rinaldi Vamos ao caso Gómez Rinaldi Que está como o melhor panelista Eu não o nombré Vestido ou vestido? Sí, vestido Vestido? Vestido No desnudo, vestido Por que está caliente con nosotros? Con los sacos esos Hermosos Hermosos que se manda a hacer Yo lo adoro Daniel, yo también lo adoro Pero... Me manda marmelada Pero... Tampoco la pavada A ver que dice Rinaldi Este es el que se manda a Miami Doi X are actually Pequeles 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 No desnudo, no desnudo No desnudo, no desnudo Depois da guerra Me manda no desnudo Zip! No desnudo Tampoco la pavada No desnudo No desnudo No desnudo No desnudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O médico foi aí? Sim, o doutor... P-P-Penas esboaçantes co-congeladas Dois bloquinhos de gelo Foi o que surgiu? Dois bloquinhos de gelo Não mente, é um desafio É possível construir lá dove vi sono Ah, temos que ajudar É impossível As micros pasan llenas, não paran É horrible, é horrible E para ir a trabajar a las condes A las 4 da manhã Buenas noticias Que en todo caso tendrán que esperar A primeira etapa entre as estaciones De La Pintana e Bio Bio Estará operativa en 2030 E o último tramo Comenzará a operar recién En 2032 Pero... Vale la pena esperar Vale la pena esperar Te adiviné Sí, justamente Mire, blindaje de autos Recubrimiento de ruedas E incluso un perro robot Eso es parte de lo que podrá ver En una feria enfocada En temas de seguridad Decenas de representantes De diferentes países Se reunieron para mostrar Sus avances tecnológicos En esta exposición Que estará abierta Hasta este jueves Se imagina un supermercado Con cientos de... ... ¿Por qué no? 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 No. E aí